Por isso eu vou mandar Aí concorrência, nosso ritmo é esse aqui ó Por isso eu vou mandar sim Rapaz, desfogo nele É a tração, é o bonde do Aladim Eita porra! Aqui na tração, moleque, só pica, topamos qualquer parada Bate bola envolvente, minha like é griteirada Nós desce pra pista pra dar uma zoada Nós tá fechadão no máximo Bate bola tá foda A sofrinha é o escolacho Mulher, ouro e poder Na tração que se conquista Olha só meu bate bola Nós paga tudo a vista É do ar importado, grito e dourado A tração é o escolacho Sai da frente concorrência Já tá tudo dominado Nós planta humildade pra coler, poder Em queimado nós destrói Mandamos like as de praia Na Regina quem sabe é nós Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim Turma, a tração é o bonde do Aladim Sou atração desde pequeninim Tem abubbolado o gênio E a jasmin Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim Turma, a tração é o bonde do Aladim Sou atração desde pequeninim Tem abubbolado o gênio E a jasmin É a tração Por isso eu vou mandar Aí concorrência Nosso ritmo é esse aqui ó Por isso eu vou mandar sim É a tração É o bonde do Aladim Aqui na tração Moleque são pica Topamos qualquer parada Bate bola e vou Tchau 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 Tchau